Música Nossa, a Lady Gaga é mara, né? Boa noite, está começando mais um programa do Jô Suado aqui pela RedeTV E hoje eu tenho o prazer de apresentar o programa Que é daqui a pouquinho aqui Beijo do Semi Gordo Fala galerinha, legal Galera bonita Chegou de novo o pagamento aqui, ó Pega aí esse cheque aí, ó Pega o seu cheque aí, pegou? Muito obrigado De nada, está tudo certo? Certinho Olha, Alex Pega aí, pega umzinho só Um só, um só Isso aí Pegou? Peguei Você não vai me dar nada não? Posso te dar um cheque também? Dá pra mim, dá pra mim Pega o cheque aqui, ó Como é que é o seu nome, hein? Eu sou o famoso presidente Ah, é? É, famoso Qual o famoso presidente? O Juscelino Sacou, sacou? Qual o Juscelino? Juscelino Cudcheque Juscelino Cudcheque Adoro o Cudcheque Ele é um grande mágico Que vai fazer câmera aqui pra gente Olha que legal Mas eu lembro pra vocês Do coelho na cartola mesmo É? Quem foi? Não É, vai pro ar essa câmera aqui? Sim, essa câmera É isso Não, é que eu não Eu prefiro fazer com essa 3 aqui Pode ser com essa aqui? Por quê? Não, porque é assim, ó Com perfil Ah, você prefere assim? Com perfil fica mais bonito Gente, hoje eu estive aqui com o ilusionista David Comperfil Gente, hoje eu converso com uma famosa modelo brasileira Não, não, espera um pouquinho Quem foi? Porque, na verdade, eu não posso dar entrevista agora Porque eu tô cuidando de uma mulher aqui Ah, é? É, a dona Hilda Tudo bem, dona Hilda? Como é que tá a barriga aí? Tá doendo E o... A garganta? Também um pouquinho Ah, mas vai chorar agora, quer ver? Ah, vai Bota aqui Isso, dona Hilda Você fez um milagre Eu sarei Um remédio já chorou Agora, como é o seu nome, minha senhora? É Hilda, meu nome Hilda Gente, eu estive aqui com essa modelo maravilhosa Atriz, modelo Daniela Sarailda É, hoje eu estou aqui com ele Mamildinho Gaúcho Que, pelo visto, está muito ocupado Mas o que que é isso, rapaz? O que que você tá fazendo aí? Que absurdo Eu tô fazendo nada demais aqui não, pô Eu? O que que você tá fazendo aí, rapaz? Tô só enchendo a bola aqui Tô só enchendo a bola aqui Ai, susto E você coloca esses vídeos na internet, rapaz Molecada gosta de ver, né? Vamos ver se eu adivinho quem são vocês Vamos ver, vamos ver Primeiro eu vou fazer um quiz aqui Pra gente poder adivinhar, hein? Vamos lá Qual é o nome do famoso rio que corta Paris? Vocês sabem? Ahn... Qual é o Paris? É... Sei não Ritana Ritana Em que país fica a cidade de Nova York? Você é Nova York? É, verdade Sei não Estados Unidos Estados Unidos Eu ainda não consegui descobrir quem são vocês Quem são vocês? Ó, ele é o burro, né? Eu burro Eu sou burro E você, quem é? Eu sou marrone Se eu sou marrone, a dupla é burro e marrone Vamos cantar uma música? Meu bem, você me dá A dana dota Dutinho, fantasia E dana dota E a verdade Gente Eu não acredito que ele tá aqui de novo Brunhaldinho, gaúcho Mas Que desrespeito, rapaz Que isso, Zeca, pô Tô fazendo nada de errado aqui não, mano O que que você tá fazendo aí, rapaz? Cê tá Pô, tô só Dando brilho aí? Dando luxo, tendo sapato Mas por que que cê põe esses vídeos na internet, pô? Molecada gosta de ver, pô? Ele é um excelente ator E fez filmes como Professor Loprado e um Tira da Pesada Quem é ele? Desse jeito eu não tô reconhecendo, não Gente, eu tô aqui com ele O ator Ed Smurf Gente, olha só que cena mais erótica Que mulher maravilhosa Por que que cê tá sentada assim, dessa forma? Quem é você? Eu sou uma modelo bem conhecida e apresentadora da Record Você é uma modelo bem conhecida e apresentadora da Record Ainda não descobri, quem é você? Só a Giane Que Giane? Giane, abertona Gente, Giane abertona aqui Que maravilha Credo, fecha as pernas, menina Que isso? Não, não Não, 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 não César cego, não Não, vai lá Sai César cego, não, não Não é césar cego, não Não é outra coisa Não é césar cego É o quê? É outro cara Não é césar cego, não Entrando a mão Eu vou conversar aqui com o famoso nadador brasileiro Quem é você? César cego César cego Pela primeira vez na minha vida Eu tô podendo fazer aquilo que eu mais gosto finalmente Que é levantar a taça com os amigos Aliás, queria até chamar um amigo pra vir pra cá Vem pra cá, Filipão Filipão Diz uma coisa pro seu velho Adriano aqui Por que que o Palmeiras daqui pra frente só joga as 13 horas, hein? Pra ver se em uma hora ele ganha, né? Mas o que é isso? O que é isso, já? Você não tá me reconhecendo? Eu patrulamente não tô reconhecendo você Sou ator de televisão Bom, você é ator de televisão, ok Galã de novela Galã de novela, ok Eu sou o Márcio Quem? Eu sou o Márcio Que Márcio você é? Márcio Garcinha Márcio Garcinha? Isso Como diz a Hebe Que garcinha, hein? Mas me conta uma coisa Você é ator de novelas Você é... Me responda O que que você acha da Tereza Cristina na novela das nove? Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Mas o que você faria se você encontrasse a Gisele Bintzi Pelada na sua cama às três da manhã? Blá, 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 blá Blá, 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 blá Blá, 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 blá Fiquei sabendo que você tem um talento maravilhoso Você poderia imitar o Sérgio Malandro? Blá Blá, blá Blá, blá Gente, eu estive aqui com o ator Caio Blá Caio Blá Lê, 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 lê Lê, 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 lê Que lindo Quem é você parece o Péricles das Alta Samba com aquela loura do Tchan? É porque eu sou Carla Carla Péricles Carla Péricles aqui no Jô Suado Ele não é o Messi e também não é o maravilhoso Cristiano Ronaldo Mas é o melhor do melhor do mundo Tudo bem melhor do mundo Hoje eu sou o melhor melhor do mundo em bater na minha cara com um sapato até sangrar Não, não Posso começar? Fique à vontade Tem que ser assim Não, assim não Até sair sangue tem que ser no nariz Não, não Já maçuca assim Tá regando, né? Nossa Está vermelho? Com vocês o casal mais apaixonado do Brasil Sabrina Sapo e Sábio Faria